E mesmo após a expulsão aí do Galhardo e o Alan Franco, os jogadores continuaram trocando aí provocações e após o final da partida, o zagueiro David Braz e o Lucas deram entrevista. Veja aí toda a repercussão da partida aí de Goiás e São Paulo. 50 minutos, olha lá, eles continuam batendo boca lá. Continuam batendo boca. Tiago Galhardo e o Alan Franco, os dois foram expulsos de campo. É, que ele tá dando cartão amarelo, é claro, é, pra quem não sabemos. Mas enfim... Vamos ver, ó, porque tem a disputa aqui, ó. Exato. Alan... Protege pra bola sair depois que a bola sai, ó. É, isso mesmo. E aí depois que ele chuta a bola, ó, é que o Tiago vai. O Tiago nem tava na jogada, né? A jogada era com o Alan e o Regis. Aí quando o Alan chuta a bola pra arquibancada, aí começa o tumulto entre os dois. O Tiago... Eu tô, não, eu tô aqui com o David Brás. Já já eu confirmo se foi a expulsão mesmo do Zubeldi ou não. É, deu pra entender o que aconteceu ali? Porque foi assim no intervalo, inclusive quando eu pedi a entrevista, depois agora no final? É, no intervalo, na verdade, eu saí nervoso aqui porque ele parou, parou o jogo, né? Terminou o primeiro tempo. Eu não escantei o nosso. E aí eu chutei uma bola aqui e aí, né, se o pessoal achou que eu... A minha confusão até fui pro vestiário pra mostrar que não tinha nada a ver com eles. Mas aí teve uma confusão que eu não vi, não sei o que aconteceu. Enfim, peço desculpa pra você que você tava me esperando aqui. E o jogo que aconteceu agora ali, infelizmente teve uma confusão ali. Nós pedimos a falta que foi no Regis. O galera foi pegar a bola e eles tentando retardar o jogo. Faz parte, a gente sabe que faz parte. Eu sou um jogador experiente. Se eu estivesse no lugar dele, acontece também. Então, qualquer time faz isso, procura fazer isso pra poder conseguir o seu objetivo. Nós tentamos. Desde o começo a gente partiu pra cima do São Paulo. Fizemos uma marcação-pressão. Acho que a gente se comportou até melhor que no jogo do Morubi. Lembrando que a gente acabou perdendo essa classificação lá no Morubi. Lembrando a expulsão do Maikão, que ainda acredito que poderia ter tomado uma decisão melhor. O Trás, que era o VAC, o juiz já tinha tomado a decisão de dar o amarelo. E ele acabou chamando o árbitro da partida e dar o vermelho para o Maikão. Enfim, a gente não conseguiu. Também não tivemos a capacidade com 10 jogadores segurar o São Paulo. O São Paulo aproveitou isso e conseguiu a vitória. Hoje a gente correu atrás. Infelizmente, não conseguimos aproveitar as oportunidades que criamos. Mas levanta a cabeça. Levanta a cabeça porque não podemos desistir em busca dos nossos objetivos na temporada. O maior deles é colocar o Goiás na Série A. E a gente sabe que a gente precisa melhorar. Não vamos desistir. Vamos até o final. A gente acredita que podemos conseguir. E vamos trabalhar bastante para conseguir esse objetivo. Valeu, David. Brincadão. Peço desculpa mais uma vez. Fica tranquilo. Valeu, um abraço. Cleber, só confirmar aqui. Então, foi o Zubeu Dia mesmo expulso. Inclusive, já foi para o vestiário. Estou aqui com o Lucas. Que jogo, né? Que teve ali Fagulha no intervalo. Agora no final do jogo. Inclusive, polícia em campo. Encerrou antes o jogo. Mais um jogo que o São Paulo não conseguiu criar tantas chances. Por que, Lucas? Ah, um jogo difícil. A gente sabia que eles iam vir para cima aqui. A torcida também pressiona bastante. Não é fácil jogar aqui. Jogo de mata-mata é assim, né? Às vezes não dá para ser o melhor futebol. Então, a gente tem que lutar bastante. Fechar os espaços. Brigar. Ter bastante intensidade. Acho que a gente conseguiu suportar bem. Conseguimos aí uma classificação merecida, na minha opinião. Mas é decisão. A decisão é assim. Matar-mata é assim. Torcida, como eu falei, que canta, que pressiona. E eles também vieram para cima. Então, tinha que segurar esse ímpeto deles aí. E a gente conseguiu fazer isso bem. O Zubeldi expulso. O Alan Franco também expulso. Sem dúvida nenhuma. É um desfalque grande, né? São desfalques grandes para o próximo jogo. Independentemente do adversário. O David Braz até estava falando aqui. Ah, o São Paulo estava segurando muito o jogo. Acaba que, em determinados momentos, o São Paulo fica prejudicado para o próximo jogo, né? Sem dúvida. O Alan está numa fase espetacular. É uma regularidade incrível. E é um grande desfalque aí. Mas a oportunidade aí para outro jogador entrar e dar conta do recado. A gente tem um elenco muito qualificado. E a gente entrou aqui com o placar de 2x0, né? Então, é normal a gente tentar segurar mais. Como eles fizeram também quando começou o jogo lá no Morumbis. Tentaram segurar mais também. E é normal. Isso é jogar com o regulamento embaixo do braço, como a gente fala, né? E a gente conseguiu segurar bem. A gente conseguiu controlar bem o jogo. A gente conseguiu, em momentos ali, ter bastante posse. E segurar aí o ímpeto deles, como eu falei. E saímos com a classificação, que era o nosso objetivo. Para fechar, Lucas, da minha parte. Eu queria que você falasse agora de planejamento. Classificado para as quartas da Copa do Brasil. Tem a Libertadores agora. O Campeonato Brasileiro fez um grande jogo contra o Flamengo. Como é que planejar agora? Agora, de repente, é hora de dar uma segurada contra o Atlético Goianiense. Para ir forte para a Libertadores. Ou não tem essa? É força máxima? Não tem essa? É difícil falar em segurar, né? A gente está agora classificado na Copa do Brasil. A gente vai jogar fora aí na Libertadores contra o Nacional. E no Brasileiro, a gente está indo no pelotão de cima ali. A gente quer permanecer ali. Então, é difícil falar em fazer rodízio, em segurar. Todo mundo está preparado o tempo todo. Para entrar e dar conta do recado. Não tem essa de priorizar uma competição. É entrar para ganhar, seja qual for a equipe. Toda vez que eu estiver em campo, se depender de mim, eu quero jogar todo o jogo. Mas vamos ver o que a comissão vai preparar para domingo. Mas não dá para tirar o pé. A gente quer brigar em todas as competições. E acho que a gente tem que fazer isso. Valeu, Lucas. Obrigado. Valeu. Um abraço para todo mundo. Você foi perfeito na sua visão, Kleber, de ter visto lá um cartão amarelo que subiu. E, de fato, era na direção do Banco do São Paulo, mas esse cartão amarelo tinha sido para o Zubeldia. Só que aí o que acontece com o Zubeldia, que eu tinha falado para vocês, que ele estava mais light. Ele entrou em campo. E aí, no que ele entra em campo, o quarto árbitro avisa pela comunicação. E o árbitro vem com o vermelho direto. Então, ele tira o amarelo e vai direto no vermelho, no Zubeldia. E cartão amarelo foi só para o Rafinha e as expulsões do Alan Franco e também do Thiago Galhardo. Então, passando a limpo, o que aconteceu nessa confusão, enquanto o São Paulo faz um trabalhinho aqui em quem não jogou 90 minutos ou quem não entrou na partida. Aliás, no começo da transmissão, né, Kleber, você falava sobre o Marcos Antônio. Você tinha estreado? Ainda não estreou. Não entrou em campo ainda. E hoje, mais uma vez, viajou, ficou à disposição, mas não entrou. Está evoluindo fisicamente para poder entrar bem. Ele que, inclusive, está bem tranquilo aqui fazendo o trabalho. Então, os cartões amarelos, como é que é o nome do assistente do Zubeldia que levou o amarelo? Você falou? Facundo, né? É, é. Você me foi lá, Podo. Esqueci o sobrenome dele, Kleber. Tá bom. Falei até em castelhano para florear aqui. Sim, claro. É, então, o cartão amarelo foi para ele, para o assistente, para o Ferreira. Isso com bola rolando lá, né, com o Cadilante de Lugo. Para o Ferreira, para o Luciano, para o Wellington, lateral esquerdo, para o Rafinha e para o Rafael. No Goiás, para o David Brás, para o Sander e para o Ângelo Rodrigues. E aí, cartão vermelho. Maxi é o assistente. Aí, cartão vermelho para o Thiago e para o Alan Franco, por causa da confusão. Aí, o cartão vermelho também para o Zubeldia, porque ele entrou em campo. O jogo estava parado, mas ele... Ô, Kleber, mas é importante. E o quarto árbitro, entrou em campo. O jogo está parado aqui, mas ele entrou em campo. Mas, enfim, esse é o saldo dos cartões. Mas é importante, o que o André Hernandes trouxe, por esse cartão vermelho, que é um cartão vermelho direto. Ou seja, ele considerou, limpa o cartão amarelo e fica com o cartão vermelho direto. Não significa que foi um segundo cartão amarelo, né? Então, fica. E toda essa lista de jogadores... Quer dizer que ele não fica pendurado com o cartão amarelo, mas fica suspenso pelo vermelho. E toda essa lista de jogadores que receberam o cartão amarelo do São Paulo, o Goiás não classificou, o São Paulo classificou, nenhum jogador estava pendurado. Nenhum pendurado, todos estão disponíveis. Kleber, foram 33 faltas. Sim. No Morumbi, nós achamos faltoso. Foram 25 faltas no Morumbi. Pois é, então é isso. Então, agora é esperar o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. Claro, você vai ter jogos aqui na Amazon Prime. Obrigado, Salve. Obrigado, Luana.